Setembro, mês da conscientização sobre o suicídio, vidas em porto Setembro é amarelo, mas meu coração tá preto De luta a ver pessoas que só quer fugir dos dedos Com os pensamentos presos por energias positivas Onde a melhor opção é querer tirar a vida Um labirinto sem saída, não sabe por onde entrou Talvez a depressão foi a falta do amor Que bateu, fez amizade e a mente se fez covarde Ignorou a felicidade, com medo ele fez as pazes Escudeu o fiel, já tive tudo isso Hoje eu pego minhas emoções e repasso pra um papel Vale mais do que um troféu Ver um sorriso brilhante, um abraço e contagiante Anime dia é de alguém, seja hero dessa história Nunca se torne refém, tente controlar a mente Pela em favor do bem Enveja seus pensamentos Reflita por um momento Lembra o que te fez sorrir Enveja seus pensamentos Reflita por um momento Veja o que te fez sorrir Veja o que te fez sorrir É tanta ignorância de gente que não faz nada Onde doenças de alguns vira motivo de piada Quando morre vem o choro depois de que eu amava Quando contava suas tores, ninguém que se preocupava Outras vidas já se foram Agora só tem lamento Nunca diga que seu erro foi uma questão de tempo É triste ver alguém partir Não vê-la no mesmo lugar Agora resta tempo de sobra só pra chorar Diga eu te amo todos os dias Não espera a morte chegar Quando o corpo desliga Não há mais nada que possa mudar Como se fosse um barquinho de papel Em alto marra vai passar nem um minuto O brilho começa a rasgar Não pega desse barquinho, transforma uma gaifuna Em menos de 30 segundos É quando começa a voar Não tem como mudar o fim Mas tem como impedir o começo Suicídio não é caminho A morte morre em endereço Viver é uma tarde, amigo Isso não tem preço Oh yeah Enveja seus pensamentos Reflita por um momento Lembra o que te fez sorrir Enveja seus pensamentos Viver é uma tarde, amigo Reflita por um momento Lembra o que te fez sorrir Fui Reveja seus pensamentos Vidas importa